O lago Balaton recebe todos os anos milhares de visitantes, e este verão foi também palco de um campo de férias para jovens com deficiências físicas. O objetivo é a inclusão e mostrar que é possível desfrutar do verão em Balaton mesmo para quem vive numa cadeira de rodas. Este ano, 105 jovens com deficiências físicas puderam participar numa grande variedade de atividades e cada um contou com a ajuda de um voluntário. Além de atividades no lago, os jovens puderam assistir a desportos com atletas em cadeiras de rodas, como também desfrutar de um parque de diversões com jogos de parícia ou tiroalvo. Aqui, jovens com e sem deficiências físicas convivem e divertem-se juntos. E para Richard, que já vai no seu sexto campo de férias, o mais importante é o facto de não haver barreiras. A mensagem é tanto de inclusão como também de sensibilização para os desafios que os jovens com deficiência física têm de enfrentar. Itt négyen fociznak kerekes székekből, pedig közülük csak egy fiatal mozgás sérült. Ennek a tábornak pont az a lényege, hogy egészségesek és fogyatékkal élők együtt érezzék jól magukat, és minden fiatal megértse, hogy milyen lehet tolószékbe kényszerülni. Sipos Egyi Zoltán, Euronews Balatonfenyves.